Olá você, bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos comentar um dia esse vídeo sobre a cidade de Canadá de São Francisco, porque foram vários os pedidos de lá. A situação em Canadá de São Francisco literalmente chegou ao fundo do poço. O ônibus escolar não está fazendo a rota. Acredita-se que por dois motivos, primeiro a suspensão, a falta de pagamento nos combustíveis. Parece que a prefeitura está atrasada de negociar, natural, no processo de atraso de se negociar. A outra situação são as estradas, a precariedade das estradas, parece que os ônibus com pneu velho, peças sem manutenção, enfim, uma série de coisas que reforçam isso. E aí as aulas teve que ser suspensas, o prefeito levantou as aulas. Lamentável, lamentável que isso aconteça. Agora, o que é mais importante do que isso, do ponto de vista da análise, é entender o seguinte. Há quanto tempo que a Canadá vem assim? Que nenhuma decisão é tomada por parte da justiça. Inclusive, o pessoal anda questionando o papel do Ministério Público nesse sentido, que deveria ser mais sério, né, e a própria justiça em cobrar do prefeito. Há quem diga também que o prefeito está sentado na cadeira apenas por ser uma figura de enfeito, mas que existe uma administração paralela a ele, ou seja, é como se outros estivessem mandando a prefeitura. O que é um absurdo para um prefeito. Está na cadeira apenas por estar. Então, o Canindé ainda tem uma renda muito boa, milionária, milionária. Semana passada, uma funcionária pública de nome Regiane Lacerda, deu uma entrevista para o programa Giro da Notícia, para o radialista, o jornalista Flávio Lima, o voz metálica do rádio de Sergipe, perguntou qual o posicionamento do Ministério Público diante disso, da justiça. E, infelizmente, a resposta foi o que já é dito, o que a rádio Amanhecer FM cobra lá, e o Ministério Público não age, não age perante a isso. E Cláudio Lima disse que ia pedir, solicitar ao Ministério Público a entrevista do promotor Dr. Emerson, para dizer, Dr. Emerson, só tem que dizer alguma coisa, o que está acontecendo em Canindé. A justiça deve dizer alguma coisa, ou vai continuar assim? Salário atrasado, funcionário sendo demitido, dinheiro do fundéfico dos professores, é verbo carimbada. Só tem que dizer alguma coisa, o que está acontecendo em Canindé. A justiça deve dizer alguma coisa, ou vai continuar assim? É isso aí, até o próximo vídeo. Um abraço.